O condutor do carro atingiu a traseira da moto e só foi parar metros à frente quando bateu em outro carro que estava estacionado. Ao descer do veículo, o motorista que causou o acidente começou a bater no motociclista com um pedaço de pau. Foram pelo menos quatro golpes. Após a agressão, ele fugiu. Segundo a polícia, o condutor do veículo e da motocicleta teriam uma desavença. Uma colisão frontal entre dois veículos chegou a derrubar um poste em Jaraguá do Sul, Segundo testemunhas, depois que os carros bateram, um deles rodou na pista e derrubou o poste de iluminação. Apenas um dos motoristas permaneceu no local. O outro fugiu antes da chegada da polícia. Mais de 2.600 carteiras de cigarro, além de 200 CDs e DVDs piratas, foram apreendidos pela polícia militar em Chaxim. O material estava com um homem de 22 anos, que, segundo os policiais, realizava a venda desses produtos ilegais em bares da região. Além do material, a PM também apreendeu quase 1.400 reais em dinheiro e 600 em comprovantes de depósito. A polícia civil de Abelardo Luz solucionou o homicídio e prendeu os criminosos em menos de 48 horas. Dois homens de 23 e 18 anos e um adolescente de 14 são acusados de terem participado de um homicídio de um homem de 26 anos no último domingo. No ato da prisão, o mais velho confessou ter dado um golpe de facão na cabeça da vítima durante uma briga. Os outros dois afirmaram não terem participado de nenhum tipo de agressão.